Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bato e Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo vocês para conhecer o Salão de Natal do Dijos Doces desse ano aqui de 2022. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, ficou muito bonito de novo o salão desse ano, tá bom? Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a Vivitar DVR-787HD. Então vamos lá? Vamos conhecer o salão? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.